Vem cá que eu preciso da sua atenção, cola aqui na tela da RIC Record TV e venha olhar neste momento. O motorista abate o carro e invade uma casa em São José dos Pinhais. Aí você pode estar se perguntando, e a família, Riva? A família teve que se mudar durante a noite, a casa foi condenada, põe no ar. Olha só que imagem, um carro desgovernado praticamente invadiu uma casa no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais. O casal que mora nessa residência já estava descansando no quarto quando acordou bastante assustado com o barulho. O Joel estava com a mulher no momento em que tomou um susto, que eu imagino o maior susto da sua vida. Foi radical mesmo, eu tinha acabado de tomar banho, daí vim enxaviar a porta, ele estava entrando no quarto já para ir dormindo. Aí veio, quando eu vejo, estava voando fiapo de cimento nas minhas costas, a mulher já entrou em desespero, em choque. Já vim correndo, fiquei com medo do bujão de gás explodir. O motorista ficou preso nas ferragens do carro. Ele tem 25 anos e foi levado ao hospital evangélico. Apesar da gravidade, está fora de perigo. A princípio, até pela violência da batida, a vítima estava bem consciente, orientada ali, com poucas lesões. Segundo testemunhas, o carro bateu em uma motocicleta e fugia. O motorista também apresentava sinais de embriaguez. Estava meio correndo, né? E daí, como aqui é um lugar perigoso, né? Não tem lombada, não tem nada ali para o pessoal diminuir um pouco a velocidade, né? O rapaz fugindo, se perdeu na curva, acho que estava meio com gole na cabeça também. Tomou umas a mais também, né? Tomou, acho que umas bem a mais, né? Aí, é risco na vida dele e na vida de pessoa inocente também, né? Os motociclistas que tentavam parar o carro deixaram o local e não foram identificados. A casa foi interditada pelo Corpo de Bombeiros. O Joel e a mulher, já durante a madrugada, começaram a fazer a mudança para outra residência.